Salve manos e minas, é nóis, linha de frente tá na casa, muito obrigado, o crime SA, muito obrigado pra todo mundo que fez parte desse sonho, linha de frente MCs, é o elo da resistência É nóis, salve DJ NQJ nas picapes O beat abomination Sigo na luta do rap, recruta, mantendo a conduta, vivendo, aprendendo o que se não corre, sendo desfruta Que a vida não é justa, inveja dos outros, te aplica a multa, mas não precisa de arruda, precisa a natureza cuida Só não se iluda, pensando que gente assim muda, ao que nasce torto, morre torto e não adianta ajuda É o mesmo que tenta cobrar o aluguel do seu madruga, dá o bote, leva calote, no pinote ele dá fluta Sem emoção, Jão, calma, calma, parceirinha, as tentação desse mudão te faz se iludir no caminho Mas sacomé, né, escolha o que cê quiser, viver pouco como um rei ou muito como um Zé Sem emoção, Jão, calma, calma, parceirinha, as tentação desse mudão te faz se iludir no caminho Mas sacomé, né, escolha o que cê quiser, viver pouco como um rei ou muito como um Zé Hoje tua casa cai, mascarado jeito é Paraguai, que no suco e segura a canelada que eu vou derrubar essa morda no Aitai É sem ui, ui, ai, 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 tchê, 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 bye bye, aposentamos, catando, mas não é arma que faz, ô Samurai, bonsai, hasta la vista, baby, foco, liga, os meus chapa, chapa, e não é óbvio, liga Os que me disseram pra eu largar tudo que eu tava perdendo, meu tempo de vida, o mesmo que grita pedindo antidote sempre que me vê Correndo a batida, nessa cruzão, sacerdita não, a loucura do ABC, não cabe atrás de um portão E é nóis de novo, nascendo ladrão, com seu próprio guilhão, expulgar a tua lata, é o fim dos Tipo o Banguela, nóis é raça, vira lata, salve, GN vista suja, seus jovens não se dilata, free Estratégia de rima, pois só saia de tecido pro primata, conflito, dito pelo, não dito O que sinto aqui é um ciclo antigo, decifro de novo, seroclipo Virame de Egito, enigmados, faraó, meu bom, onde o tempo entra, no visito, tanca a mão Quero o pai do Cresta Lupa, que eu não vim pra ser nao cair, mexe que é meu, cê vai perceber, devono é perdeoso, por para da minha Então vai, pega as suas tralhas e sai correndo, sai da frente que nóis vai devastar tudo mesmo Vai, zulega é esse que dá trabalho pra carai, caminhada simples do espírito samurai Vai, pega as suas tralhas e sai correndo, sai da frente que nóis vai devastar tudo mesmo Vai, zulega é esse que dá trabalho pra carai, caminhada simples do espírito samurai Tenho cinquenta família de rua, uma de sangue vaza, mas essa cinquenta junta num nada Troquei em casa, ele sabe os piores momentos, melhores momentos que eu tô vivendo, mano Olhar de estudo, só de olhar sabe o que eu tô passando Eu não tô aguentando, vivendo condicionado, ainda mais fazendo som O bando de meu é suponcionado, sai Eu é invejoso, a falsidade no teu olho, tá fazendo de novo Para de babar meu ovo Quero críticas produtivas, que me dê alternativas construtivas Mesmo que elas sejam negativas, ó e eu Abre a parte do meu quarto, o conforto do teu coração Quer uma fatia do bolo do Linha de Frente Eu digo que na lei do tempo tá galeria Marreta é muita treta, cê sempre anda contra a bolheta Vamos além nessa porra que nem vem Somos Linha de Frente MCs Nós não dependemos de ninguém E nós, os verdadeiros sei quem são 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 Vai, 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 yo É nóis Os verdadeiros sei quem são Os verdadeiros sei quem são